Boa noite, noite de 6 de dezembro, para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 340. Estamos falando de curiosidades apostólicas da Bíblia, ou seja, aquela dos apóstolos Pedro, Paulo, ontem nós falamos sobre os milagres realizados no ministério de Pedro. E hoje, hoje nós vamos falar dos milagres realizados no ministério do apóstolo Paulo. Você sabe quantos milagres foram realizados no ministério do apóstolo Paulo que estão registrados na Bíblia? Vejamos. Primeiro, a chamada do apóstolo Paulo foi sobrenatural e milagrosa. O próprio Jesus apareceu a ele. Paulo, segundo Paulo, curou um paralítico de inascença na cidade de Listra, por ocasião de sua primeira viagem missionária. Atos, capítulo 14, verso 8 a 10. Paulo também sentenciou de juízo divino sobre o mágico Elimas, que ficou cego imediatamente por se opor à doutrina da salvação na ilha de Chipre, em Pafos. Paulo ressuscitou o jovem Eutico, que havia despencado do terceiro andar de um edifício em Troa, de Atos, capítulo 20, versos 7 a 12. Quinto, Paulo curou o pai de Públio, chefe da ilha de Malta e muitos outros enfermos que residiam na ilha. Atos, os apóstolos, capítulo 28, versos 7 e 9. Sexto, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário na cidade de Éfeso. Atos, 19, verso 11. Sétimo, até os lenços e aventais de apóstolo Paulo serviam para curar os enfermos e afugentar os espíritos malignos das pessoas oprimidas. Atos, 19, verso 12. Oitavo, Paulo escapou milagrosamente três naufrágios e se levantou milagrosamente de um apedrejamento após ter sido declarado morto pelos apedrejados. Segundo Coríntios, 11, 25. Atos, capítulo 14, verso 11 a 19. E Atos, capítulo 27, verso 21 ao verso 25. Nono, Paulo tornou-se milagrosamente imune ao veneno da cobra nativa que lhe havia picado na ilha de Malta. Atos, capítulo 28, verso 3 a 6. E décimo, Paulo e Silas foram milagrosamente salvos e libertados da prisão de Filipe através de um terremoto providencial que soltou todos os grilhões dos encarcerados do presídio de Filipe, Atos, capítulo 16, verso 6 a 40. Nós demos aí dez indicações e milagres, mas muito mais pode ter acontecido no ministério de Paulo, como fala quando ele estava em Éfeso, milagres extraordinários aconteciam. Atos, capítulo 19, verso 11, não sabemos quantos, sabemos que foram muitos. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus e que você se interesse em estudar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva-se.